Você ouve agora, Palavra do Coração Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Aleluia! Deus seja louvado, porque posso te encontrar nesta terça-feira. Hoje, dia 6 de abril, estamos em plena oitava da Páscoa do Senhor, celebrando estes dias como se fosse um mesmo domingo. Isso é o sentido da oitava da Páscoa. Que você se sinta agora mergulhado na luz da Páscoa do Senhor, em todas as igrejas ao redor do mundo, antes da Santa Missa. O sírio pascal é aceso. Representa a presença de Jesus vivo, ressuscitado, no meio do seu povo. Este mesmo Jesus que diz para mim e para você, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Você que hoje está recebendo este programa pela primeira vez, sinta-se abençoado. Eu quero neste programa e nos programas seguintes, rezar por você, abençoar você e suplicar que a Páscoa do Senhor encha de alegria o seu coração. Você que já recebe este programa há algum tempo, convido você a divulgá-lo, como algumas pessoas têm feito, criando um grupo de WhatsApp e enviando para os contatos, os amigos, que ela escolher, a mensagem de Jesus, a mensagem, a palavra do coração que todos os dias quer alcançar você. Hoje queremos continuar as reflexões que temos feito desde a Sexta-feira da Paixão, quando Jesus pediu que fosse iniciado o tempo de novena, a novena à Divina Misericórdia. No quinto dia da novena, e é hoje, Jesus fez um pedido para Santa Faustina. Ele disse a ela, Hoje, trazem-me as almas dos cristãos separados, separados da unidade da igreja, e mergulha-as no mar da minha misericórdia. Na minha amarga paixão, dilaceravam o meu corpo e o meu coração, isto é, a minha igreja. Quando voltam à unidade da igreja, cicatrizam-se as minhas chagas, e dessa maneira, elas aliviam a minha paixão. A igreja católica nasce da palavra santa de Jesus. Ela está fundamentada na rocha, na pedra, que é Pedro, como lemos em Mateus 16. Quando Jesus envia o Espírito Santo para os apóstolos, eles iniciam suas viagens apostólicas evangelizando o mundo. e assim, a igreja constituiu uma família unida, até por volta do ano 1000, quando houve o primeiro cisma. A igreja ortodoxa nasceu, portanto, a região oriental do mundo passou a ter uma outra referência cristã. Mesmo que haja a presença da igreja do Ocidente ou igreja latina, ficaram duas vozes. Por volta do século XVI, mais precisamente no ano 1512, a partir das incursões de Martinho Lutero, houve um outro grande cisma, uma separação. A partir de então, os cristãos começaram a se dividir e a se dividir e hoje vemos muitos irmãos são nossos irmãos porque foram alcançados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, mas estão separados da igreja. Não devemos olhar para esses irmãos com nojo, com raiva e muito menos sem misericórdia. Olhemos para eles no dia de hoje como Jesus os vê. É isso que ele fala para Santa Faustina. estes irmãos separados são alvo da misericórdia do Senhor. Quando eles voltam à unidade da igreja, trazem grande alívio para a paixão do Senhor. Rezemos por eles. Eterno Pai, dirigi o olhar da vossa misericórdia para as almas dos nossos irmãos separados, que esbanjaram os vossos bens e abusaram das vossas graças, permanecendo teimosamente nos seus erros. Não olheis para os seus erros, mas para o amor do vosso Filho e para a sua amarga paixão suportada por elas, pois também elas são encerradas no coração compassivo de Jesus. Fazei com que também elas glorifiquem a vossa misericórdia por toda a eternidade. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Desça sobre você a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Pai,